Órfãos da Terra, após maldade de Dalila, Jamil é atropelado e corre risco de morrer. Mas antes de começar não se esqueça de se inscrever, curtir e apertar o sininho. Responde aí nos comentários com o nome. Órfãos da Terra. Se estiverem gostando da novela, Dalila aproveitará uma distração dos mocinhos em Órfãos da Terra para levar o filho deles a uma pracinha sem que ninguém saiba. Ela abandonará a criança de três anos sozinha e se divertirá com o desespero de Dalila e Jamil diante do sumiço do herdeiro. Ao avistar o menino, o libanés se jogará na frente de um carro e será atropelado. Ele terá traumatismo ucraniano. A essa altura da trama, a filha do Sheikaziz terá virado amiga dos refugiados após se apresentar com um nome falso, Basma. Ela ajudará a Missad a abrir uma barraca de comidas típicas da Síria. Na inauguração do negócio e de uma quadra de esporte do Instituto Boas-Vindas, a vingativa aproveitará uma confusão para pegar Raduã e levá-lo até uma pracinha nos arredores. Ela deixará a criança lá e voltará para ver o estrago de sua maldade. Jamil e Lail estarão procurando pelo filho. Eles andarão pelas ruas que nem loucos até que o mocinho avistará o pequeno. Ele está ali, gritará. Ao ver os pais, o menino sairá da calçada e começará a atravessar a rua na direção deles. Um carro vai surgir e o vendedor perceberá que ele acertará a criança. Ele voará e conseguirá empurrar Raduã, mas será atropelado. O libanés cairá desacordado. Ele morreu. Jamil morreu. E a Alá berrará a mocinha. Ela abraçará o marido ferido, aos prantos. Missad pegará o neto no colo, enquanto o motorista descerá do veículo apavorado. Dalila dará pistas nessa sequência de que é mesmo muito apaixonada por Jamil. Ela se arrependerá da maldade e ajudará no pedido de socorro. Jamil será levado para o hospital inconsciente. Faruk é quem dará notícias à família após internação. Ele sofreu um traumatismo crâniano. Continua inconsciente, mas estavel, dirá o médico. O que isso quer dizer? E muito grave? Ele vai ficar bom? Indagar a Alila. Ainda não sabemos qual é a gravidade do caso. Ele está passando por exames, explicará Faruk. O médico falará que os procedimentos ainda vão demorar bastante, deixando a cabeleireira arrasada. O vídeo está chegando ao final. Um beijo no coração. Não se esqueça de se inscrever, curtir e apertar o sininho. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.